Amor Amor Há sempre uma saudade Amor tanto faz ser de branco Mulato de preto é um só Meu samba também é de branco Mulato de preto é um só Amor tanto faz ser de branco Mulato de preto é um só Meu samba também é de branco Mulato de preto é um só Na vida há sempre alguém que cai No amor há sempre alguém chegando Na morte há sempre alguém que vai Na dor há sempre alguém chorando Na vida há sempre alguém que cai No amor há sempre alguém chegando Na morte há sempre alguém que vai Na dor há sempre alguém chorando Amor tanto faz, é de branco, mulato, de preto, é um só Meu sangue também é de branco, mulato, de preto, é um só Amor tanto faz, é de branco, mulato, de preto, é um só Meu sangue também é de branco, mulato, de preto, é um só Eu sei, dezembro passou Eu sei, nosso amor terminou Eu sinto que nada mais resta Da tarde na praia em que lhe conhecer Mas o que é que eu posso fazer Se com o tempo eu fiz eu de você Se assim mesmo eu ainda lhe adoro Se eu ainda lhe espero, se eu só quero você Por favor, meu amor, deixe os olhos E verá como é fácil o amor renascer Faz de conta que estamos na praia E que ainda há uma noite inteira pra ver E me deixe, e me dê sua mão Porque é dezembro outra vez E me deixe, e me deixe, e me deixe Por favor, meu amor, deixe os olhos E verá como é fácil o amor renascer Faz de conta que estamos na praia E que ainda há uma noite inteira pra ver E me deixe, e me dê sua mão Porque é dezembro outra vez Sei você Até perdi a paz Sem ter paz De que me serve o amor Sem amor A vida não tem luz E sem luz Não pode haver calor Sem calor De que me serve um bem Sem um bem E ver Então pra que Sim, pra que Se já não tem o amor Se faz luz e calor Só mesmo com você Sem você Sem você Sem ter paz Sem ter paz De que me serve o amor Sem amor Sem amor A vida não tem luz E sem luz E sem luz Não pode haver calor Sem calor Sem calor De que me serve um bem Sem um bem Sem um bem Viver Viver Então pra que Sim, pra que Se já não tem o amor Se faz luz e calor Só mesmo com você Acabou Definitivamente Definitivamente Nosso amor Sem adeus Sem adeus Nenhuma despedida Sem depois Sem depois Nossa lua vai nascer Em tamanho menor Mas você Há de voltar Nome é estrela maior Não há mais Nenhum que se compare A dor de uma saudade Você foi Levou de mim Meu riso de criança No entanto Eu sei Que nosso amor Foi só verdade Pois agora Tudo em mim Só quer sentir saudade Sim Não há mais nenhum que se compare A dor de uma saudade Você foi, levou de mim Meu riso de criança No entanto eu sei Que nosso amor foi só verdade Pois agora tudo em mim Só quer sentir saudade